Não tem seis dias fáceis, não tenho conseguido dormir direito. O condutor envolvido no acidente com o ator Kaique Brito solicita auxílio, pois encontra-se sem atividade desde o sábado passado, quando ocorreu o incidente com o artista. Dionis Coelho enfrenta dificuldades financeiras para reparar o veículo, que está sob financiamento e já passou por análise pericial após o acidente, resultando em sua suspensão por um dos aplicativos de trabalho. Estou sendo muito, muito para que o Kaique se saia dessa logo, se recupere, que volta para a família, para o seu filhinho. É o que eu mais quero, que eu também sou pai, tenho dois filhos. Então, assim, eu desejo do meu coração e quero que isso se resolva. Não estou podendo trabalhar, estou sem ter como trabalhar, meu veículo de trabalho está danificado, segura a franquia alta. Eu não tenho condições financeiras de fazer isso agora. Esperando a provisão de Deus que possa estar me ajudando, porque eu não tenho de onde tirar, era o único sustento que eu tinha para poder trazer o alimento para dentro de casa. Mas estou aqui só agradecendo a todos por tudo, por tudo mesmo. Estou lendo cada comentário e gratidão, gratidão mesmo por tudo, tá bom, gente? Se inscreva no canal e ative o sininho. E fique por dentro de tudo o que acontece no mundo dos famosos.